Conselho-Ministro Quartanê aprova o projeto proposto à resolução que me apresenta o se ministra Negócio Estrangeiro na Cooperação Adelgiza Magdo com a ratificação do Acordo do Serviço Aéreo entre o Governo Timor-Leste e a Austrália. Acordo nesse assegura-lhe o tanto nível de segurança na proteção internacional. Rodiria afirma preocupação e gera com a ameaça contra a segurança avião. Lei-lheu com a ameaça que me for risco em Bahia, propriedade no segurança que me afeta uma casa para o funcionamento do transporte aéreo na confiança pública união para a segurança aviação civil. Conselho-Ministro Quartanê aprova a proposta de resolução do BSC Ratoba e o Parlamento Nacional, Rússia ministra dos Negócios Estrangeiros e Cooperação, com a ratificação do Acordo do Serviço Aéreo entre o Governo Timor-Leste e o Governo Austrália. E o Governo aprova a resolução do Ida, depois a Rússia vai ao Parlamento, para o Parlamento Belém, a ratificação. Acordo do Né, quando vai ao Serviço Aéreo União, entre o Timor-Leste e a Austrália. Acordo do Né se promove o nosso sistema de aviação internacional Ida-NB, baseado na concorrência entre a empresa de transporte aéreo União Sira e o mercado. Além do Né ato, encoraza a empresa Sira a desenvolver e implementar serviços Ida-NB competitivos no inovador. Octaviano Gomes, Aniceto Leite, Xiemen